Confusão no bairro Vila da Paz, uma situação onde um triângulo amoroso acabou vindo parar duas pessoas aqui na delegacia regional. A situação é a seguinte para você entender de antemão essa reportagem. A Tereza vive com o seu companheiro na Vila da Paz. Ele teve um relacionamento anterior com uma pessoa identificada como Débora. Mas ao que parece, a Tereza descobriu que o seu atual companheiro estaria tendo um relacionamento novamente com a sua ex-mulher, a Débora. A confusão foi tanta que, segundo a Tereza, o seu companheiro teria agredido a mesma. Por essa razão, ele acabou sendo trazido para a delegacia pelo crime da lei Maria da Penha. E a vítima, a Tereza, conversou com a nossa equipe de reportagem. Por causa da mulher, uma ex-mulher dele estava passando lá na minha casa, me jogando piada, eu não aguentei. Ele me bateu. E aí, rapaz, a situação parece que seria traição aí. Nós vamos conversar aqui com a vítima. Eu estava morando dentro de casa com ele. Quanto tempo já? Eu nem sei, moço. Tu falou que ele teria te traído? Ele me traiu. Com a ex dele. Quer dizer, ela estava vendo aquele triângulo? E ela passou na minha casa, eu estava de boa. Como é que tu descobriu? Eu descobri porque ela passou lá na minha casa. Estou dando piadinha. Piadinha. Eu não gosto, eu não gosto. Eu vou pegar, eu vou pegar teu marido, sei o que, sei o que. Eu disse assim, tararica é você que eu estou aqui de boa na minha casa. Tem não. O que já sou filho de coelho eu tinha era matado. Você mora onde é? Eu moro na vila. Você tinha matado o que menino? O filho? O filho dele. Eu digo, é na cara, eu tinha. Eu pode vir presa também. Eu tinha. Tinha. Coelho. Porque eu não queria coelho. Eu não queria. Eu não queria. Eu não queria. Eu descobri. Porque as minhas amigas, assim, Tereza, estou oito a tremer. Meu oito a tremer, toda hora a tremer. Aí ele saiu e disse para mim que ia pescar. Ele ia para quem ia pescar. Diz que ia pescar para mim. Ele foi pescar outra coisa, né, Tereza? Espera. Foi, espero. Assim, aí ele chegou, né, o que os peixes, mentira, não eram os peixes, não. Quem foi deu o peixe para ele, foi a avó dele. Aí ele pegava os peixes na cara da avó dele. Ele estava pescando a ela, cara de pau. E ele pescando a ex. E ele pescando, mas outra ex. Como é o nome da ex? É a Deba. A Deba. Eu queria que a Zela está bem. Agora, essa daí, vocês votam ainda? Volto, mas não. É marrão? Quero, mas não. Porque ele me bateu. Ele disse que me ama, eu não amo mais não. Eu disse na cara da Jacarine. Jacarine, eu não queria botar se eu fui preso, não. Ele testa deixado, obrigada. Marra a mulher, carra a rapariga dele, testa deixado. E te bateu ele? Ele me segurou no meu cabelo, que eu caí. Me lascou ao pau nas minhas costas. Aí quer dizer, foi a vez que ele te bate? Foi. Por isso, essa vez. Que tu lavava as cuecas dele, a calça dele. Aí roupa dele tudinho. E ele ficando com outra? Ele com outra. Com a ex. Com a ex dele, rapaz. Não, não. E quando ele largou a ex? Ele largou a ex por causa de quê? Por causa de tudo. Por causa de mim. Ah, e agora ele quer voltar pra ex? Aí agora ele quer voltar pra ex. Mas tu tá fazendo com a própria moeda, né? Não. Mas quando tu foi na Maracuã, tu sabia que ele era casado, não sabia? Não, ele sabia. Sabia. Ele que ia... Não pra guerra não, moeda, sabia? Ele que ia atrás de mim, eu sei. Tu tenta ex-mulher. Eu não te quero mais, não dá. Se ele dissesse assim, eu quero conviver com as duas, tu aceitava? Eu queria não. Quer não? Eu matava, eram os dois lá dentro. E eu me matava e esperava a polícia. Tu ia se matar ainda? Ia. Ia. Eu disse pra mãe. E quem foi que ligou, não foi nem eu. Foi até a minha mãe que ligou. A mãe não pode... Como é que tu desconfiou dessa pescaria dele aí? Hã? Essa pescaria tu desconfiou como? Porque eu desconfiei, porque eu fui pegar ele. Porque ele tava lá de perto do Doriette. Tava lá fumando droga marreira e ele tava se beijando. Ele usa droga, ele? Ele usa. Qual tipo de droga? É maconha, só maconha. E ela usa também? Usa também. E ela me bateu. Uso não. Pra dizer que eu fumo só um cigarrinho e pronto. E minha bebidinha e pronto. Que eu chego na minha casa e eu me boto... Maconha tu não fuma maconha? Eu fumo nunca. Nunca eu não fumei maconha. Quer dizer que ele é um degustador da natureza. É. Como é o nome dele? É o Alice Felipe. O Alice Felipe. É o Alice Felipe, né? É. Mas se eu te ver, tu fumo ele depois? Você pode me casar pra cá, pra lá. Não vai voltar pra ele. Não volto não. Até da minha mãe. A minha mãe disse assim. Que gosta de ti. Ele gosta de mim. Foi só um desliz. Um desliz? É Maria Tereza. Maria Tereza, tu vai dar teu namorado de graça pra outra agora. Vai perder teu namorado. Vai ficar só mesmo. Eu não vou não, eu não vou não. Porque ele vai descer lá pro ex-presídio. Lá vai a Maria Tereza, lá vai a Maria Tereza. A Maria Tereza tava perdendo o marido dela pra ex-dele.